Na semana passada lançamos um vídeo aqui com a proposta de avaliar se o Moto G30 da Motorola ainda vale a pena comprar em 2022. Hoje é dia de a gente fazer o mesmo só que com o Moto G60. Ele tem um processador Snapdragon 732G, 6GB de memória RAM, 128GB de armazenamento e tela IPS de 120Hz, além de uma bateria poderosa e uma câmera principal de 108MP. A gente vai colocar todos esses itens à prova para saber se vale a pena você comprar um Moto G60 em 2022. E claro, a que preço isso se torna mais atraente. Então já sabe né, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like bacana e se você é dono de um Moto G já comenta aí a sua experiência para ajudar outros usuários a tomar uma decisão. Vamos nessa! Se você botar o Moto G60 e o Moto G30 e outros smartphones da Motorola lado a lado, fica bem fácil se atrapalhar na identificação de qual é qual. Isso porque eles são muito parecidos, então não vai ser o design que vai fazer você tomar decisão pelo Moto G60. O que mais chama atenção nesse aparelho é a tela de 6,8 polegadas e o peso de 225g. Falando do display, trata-se de uma tela IPS Full HD Plus com 120Hz, suporte HDR10. Uma ligeira vantagem para os concorrentes que têm apenas 90Hz, mas também já não é assim uma vantagem exclusiva para smartphones neste ano. As cores, no entanto, são bem boas, é ótimo para quem gosta de assistir séries, filmes e ficar jogando durante horas no celular. Para dar conta no dia a dia e especialmente para ter um bom desempenho em games, o Moto G60 conta com esse processador Snapdragon 732G, 6GB de RAM, 128GB de armazenamento. Esse conjunto foi colocado à prova aqui no nosso RodaLiso, o teste de jogos no Oficina da Net, e bem, a gente teve resultados que ficaram aquém do que se esperava. Jogando com as configurações no máximo, ele sofreu para rodar até o Asphalt 9, PUBG Mobile e Sky Filhos da Luz. Em Genshin Impact, claro, ele ganhou um selo Não Roda. Mas eu sempre gosto de lembrar que jogando com as configurações mínimas, você vai ter uma experiência boa de jogo, embora fique prejudicado pela parte gráfica. Agora, se você quer mais performance, é preciso investir um pouco mais e procurar outros aparelhos dentro da própria Motorola, como o Moto G100, aí você tem uma noção melhor do resultado no desempenho em games. Agora, se tem algo que o Moto G60 manda bem, é na autonomia da bateria. São 6.000 mAh de capacidade para levar o usuário até mais de 9 horas de tela no uso moderado, e passar de quase dois dias sem precisar colocar ele no carregador. Pelo relatório do RodaLiso, você pode jogar um Call of Duty por até 6 horas e meia sem parar. Sem dúvidas, quando você olha para as especificações do Moto G60, logo você bate o olho nos 108 megapixels da câmera principal e joga a expectativa lá no teto quanto as fotos desse aparelho, certo? Bem, evidentemente o Moto G60 é eficiente nas suas fotos, bons detalhes, interpretação das cores e tudo mais. O grande tendão de Aquiles está no processamento, coisa de software mesmo. Às vezes o aparelho foca em coisas um pouco irrelevantes para foto ou às vezes ele escurece ou clareia demais os ambientes com as luzes mais equilibradas. O conjunto principal tem ainda 8 megapixels ultra-wide e 2 megapixels para efeitos de profundidade. As selfies, cujo sensor é de 32 megapixels também são bem interessantes e contam positivamente para o conjunto total das câmeras. Vale lembrar que o aparelho faz vídeo em 4K 30 fps. As fotos que estão passando aí na sua tela, você vai ter bons registros para apreciar. E veja bem, as câmeras não são um problema do Moto G, apenas não correspondem àquela expectativa que você tinha avistado quando viu ali nas especificações 108 megapixels, entendeu? Quando lançado a R$ 2.699, o Moto G60 passava bem longe de ser indicado aqui no canal. No entanto, seu preço foi caindo, caindo e chegou a custar apenas R$ 1.619 no menor preço histórico. Hoje, na gravação desse vídeo, ele está saindo por R$ 1.671, um preço espetacular. No review do Moto G60, por exemplo, nosso amigo Rodrigo Vera, recomenda que você olhe atentamente o Moto G100 abaixo dos R$ 1.800. Portanto, em 2022, R$ 1.671 é hora de você prestar bastante atenção no Moto G60. É um smartphone intermediário com um bom hardware, um desempenho ok, boas câmeras e uma excelente bateria custando abaixo de R$ 1.700. É uma ótima opção de compra, certo? Como destacado, ele não tem a melhor performance do mundo, mas cumpre todos os quesitos e necessidades exigidas atualmente para se ter um bom celular. Portanto, dentro da média, em todos os quesitos que a gente analisou aqui, o preço cobrado por ele atualmente vale muito a pena você comprar um Moto G60. Gostou desse vídeo? Então deixa um like para a gente, porque ele ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube. E se você é dono de um Moto G, não esquece de deixar a sua experiência nos comentários, porque ela ajuda bastante a outros usuários tomarem uma decisão, tá bem? Um abraço e até a próxima!